Música Criar a Secretaria do Meio Ambiente e dar atenção ao meio ambiente realmente está surtindo os frutos e a gente está percebendo que nos bairros onde já tem o ecoponto a limpeza do bairro melhorou bastante a gente chegou a ter 900 descartes no mês de dezembro no jardim, lá no Santa Cruz então são 900 descartes que iam para a rua, que a gente direcionou para dentro do ecoponto e o mais importante é que o material sai daqui e vai para o local correto a gente dá a destinação correta de todos os materiais que vêm aqui então a gente não transfere o problema de local, a gente realmente soluciona o problema do resíduo o prefeito está sempre do nosso lado, sempre apoiando, dizendo não, vai lá, faz, é isso mesmo temos que dar um jeito na cidade então fico aqui no agradecimento por ter confiado na gente e ter apostado que a gente era capaz de fazer e a gente está mostrando que cada um ecoponto tem inaugurado, tem uma novidade muda-se, amplia-se e melhora cada vez mais então, muito obrigado por todos vocês estarem aqui e aí Legenda Adriana Zanotto